E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Clash Royale E eu sempre tô começando agora, galera, pedindo pra vocês, quem gosta de Clash Royale, quem não quer que o Clash Royale pare de fazer sucesso, como sempre fez Deixe o seu like aqui no começo, compartilha com seus amigos, é muito importante pra gente poder aí divulgar cada vez mais o Clash Royale E não deixar com que os últimos criadores de Clash Royale ainda parem de trazer também pra vocês esses vídeos Bom, galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui na minha conta B Clash, no clã B Clash Team Então, galera, hoje eu vou fazer o seguinte, faz tempo que eu não entro nela, resolvi entrar aqui e falei, por que não gravar? Eu tinha até comprado aqui algumas cartas da loja, mas daqui, ó, mas apareceu essa aqui também, que é a promoção que comprei no meu último vídeo, lá na conta principal E eu falei, cara, por que não gravar e trazer aqui, já que eu tenho também guerra pra fazer nessa conta, eu tenho uma guerra rolando E eu quero aí a missão é voltar com ela pra também poder chegar na Arena Lendária e com isso abrir aí os baús da temporada também, galera Então, se liga só, vamos fazer uma brincadeira, vamos juntos aí, chegar junto e trabalhar um pouco nessa conta Chegou a hora, né, rapaziada? Então, bora lá, vamos agora começar essa zoeira Então, bora lá, rapaziada, a primeira ideia é jogar no Ranked Eu vou usar esse deck que eu vou mostrar pra vocês hoje, duas orações, o Golem, Príncipe, Bebê Dragão, Guardas, Mega Servo, também tem Tornado, Foguetão e Roletor Elixir Foguetão pra Spark, pra Três Mosqueteiras, pra Executor também, pra ganhar uma vantagem, também aí pra poder, é, é, combater aí a Torre Inferno Quando eu preciso do meu combo direto na torre, beleza? Essa é a ideia e depois eu vou mostrar pra vocês pra guerra, como você faz no Elixir Vs 3, o melhor deck de Elixir Vs 3 Vamos lá, então, primeira batalha, vamos jogar no Ranked e vamos ver se essas cartas, nesses níveis, também funcionam aqui Nos 3 e 800 e não nos 4 e 800, como eu tô na outra conta Beleza? Então vamos lá, vamos com tudo e vamos ver aí o que vai rolar, mano Vamos lá Vou colocar aqui nossos guardas Beleza? Ele colocou Goblinzinhos Vamos preparar nosso Coletor Elixir, que é o importante aqui nessa conta Vamos tentar fazer ali vantagem de Elixir Colocou Mago, o Mago tá realmente muito forte, muita gente utilizando Mago, muita gente utilizando Bárbaros Muita gente utilizando também a Valkyrie, então, fica ligado, mano Muita gente mesmo tá utilizando a Valkyrie também, porque ela tá muito forte também, junto com os nossos amigos, é, Bárbaros, né? Então vamos tentar agora se livrar aqui desse Mago Se livramos do Mago Tomamos um dano, não era pra ter tomado Mal aí na hora de calcular a hora exata de colocar as tropas, mas tá valendo Geramos Elixir ali, isso é muito importante Vamos colocar agora o nosso Golem aqui, pra poder travar aquele Mago E aí sim, começar a dar dano naquele Mago lá também Vamos lá, vamos ver agora o que a gente consegue fazer aqui num contra-ataque Vamos lá O Mago dele tá tomando dano ali também, muito importante Colocamos agora o nosso BB Dragão Será que a gente vai conseguir vantagem? Vamos ver agora se a gente consegue ali acabar com aqueles Goblinzinhos Se acabar com os Goblinzinhos, a gente pode chegar na Torre do Ragu Do Puebla King Puebla King Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar agora Provavelmente a gente consegue finalizar essa Torre aí Porque ele não consegue defender O deck dele tá complicado de segurar meu deck Tá utilizando ali o gole de gelos pertamente, ali muito ligeiro Coloquei mais um corretor pra ter vantagem mesmo E vamos ver se a gente consegue dar dano ali naquela Torre principal Deu bastante dano Beleza, ele vai ter que se virar agora Porque é complicado Até agora eu não percebi qual o deck dele, assim A carta de vitória, né A condição de vitória dele O Incondition Pra poder ganhar ali essa partida Então até agora eu não vi se é corredor, se é cemitério Ou se ele não tem simplesmente uma carta dessas O que acho muito estranho também, né Ele colocou novamente ali o seu O seu Mago Vamos puxar tudo ali pra próximo Do Mega Serve também Do nosso amigo Bebê Dragão E agora a gente vai pra Três Coroas, cara Porque, sinceramente Difícil agora Ele segurar Vamos colocar aqui mais uma carta Vamos tentar colocar aqui mais um golem Mais um golem Agora pra poder dar aquela pressão Final Que, meu amigo É difícil ele segurar Mais um Bebê Dragão A outra coisa já foi E agora, meu amigo Já até fiquei tranquilo Porque agora eu vou mandar até uma carinha aqui Um joinha pra ele Show de bola Funcionou Primeira vitória veio E novamente por Três Coroas Realmente esse deck Quando pega vantagem Meu amigo É difícil Segurar, rapaziada Três Coroas Vamos ganhar até Um baú de ouro E o baú da coroa Deixa eu abrir aqui o baú de ouro Vamos abrir o baú da coroa Aqui algo com vocês Vamos ver o que vem Cara, esse deck tá muito forte Realmente Aproveitem Utilizem ele Testem ele Não tem problema nenhum Testa aí, cara Vê o que você acha Príncipe das Trevas Beleza Agora vamos fazer uma mudança Pra jogar no Elixir x3 A mudança que eu faço no Elixir x3 Eu não preciso Do coletor Elixir Então eu coloco As Arqueirinhas Galera As Arqueirinhas É isso mesmo Vamos lá então agora Vamos jogar na Guerra de Clãs A ideia é jogar Aqui no Elixir x3 Com esse deck Somente alterando Tirando o coletor Que eu não preciso de coletor E colocando as Arqueiras Vamos então pra batalha E vamos ver o que vai dar Aqui no dia de coleta Do Da Guerra de Clãs Do Clash Royale Pegamos o Eliel J.Y. Ele É, deve ser isso Acho que é Eliel J.Y. Do clã Elmo Vamos colocar aqui nosso golem E vamos esperar Pra ver o que aparece ali Vamos segurar nossos guardas Pra se vier com o corredor Do outro lado Hum É um cabaneiro É um cabaneiro Não gostei Não gostei Vou colocar aqui nossos guardas Aqui do outro lado Vou puxar ali Aquele amigo ali Do outro lado Vamos colocar aqui nosso Nosso bebê dragão E vamos acabar aqui Com aquele Aquela torre Será que pega o arqueiro? Eu acho que não vai pegar o arqueiro Mas tá valendo Vamos aqui Tentar chegar ali Aquele que a gente conseguiu montar ali Vamos fazer a nossa vantagem ali Puxei tudo aqui ó Pro meio Pra dar dano ali Com o bebê dragão Tentar dar dano Com o bebê dragão em tudo Vai conseguir ali Pelo menos se livrar ali De bastante coisa Vamos colocar mais um golem E botar pressão de novo Não pode deixar ele fazer aí Pressão em cima Das minhas tropas Vamos colocar aqui nosso bebê dragão Coloquei aqui as arqueirinhas do outro lado E vamos tentar de novo ali Chegar com o nosso foguetão Agora tentando ver se a gente pega tudo ali Será que vai pegar tudo? Se pegar os três A torre Acabou Nossa Nossa Foi bonito demais agora Foi bonito demais Mais um golem Pra cima deles Vamos com mais um golem Pra cima deles Vamos ver se a gente consegue ali Novamente Puxar aqui Vamos puxar aqui esse fantasminha Vamos puxar aqui também O nosso amigo Fantasma de novo E vamos ali De novo Tentar ali Jogar ali Puxar Vamos puxar tudo Vamos colocar ali ó O nosso Príncipe também Mais um bebê dragão ali Pra cima também Vamos dando dano aos poucos Ali naquelas torres E vamos tentar chegar ali Pra poder bater naquela torre ali E em qualquer momento A gente consegue chegar ali As arqueiras estão batendo ali também Chegou tudo ali agora Vamos puxar tudo de novo ali agora Porque eu quero Tentar chamar tudo no grau ali Pra não perder as tropas Conseguimos ali Dar um pouquinho de dano ali Naquele lado de novo Vamos tentar agora de novo Colocar o nosso Nosso golem aqui Pra poder fazer Pressão De novo Vamos mudar agora Colocar o bebê dragão desse lado Pra não tomar dano ali Do arqueiro mágico dele Vamos colocar ali também As tropas ali Por trás E vamos puxar tudo ali de novo Tudo puxando Tudo de novo ali agora De novo com o bebê dragão Vamos dar ali dano de novo Vamos tentar bater ali tudo de uma vez só E vamos ver o que a gente consegue fazer ali Vou botar foguetão de novo ali De novo foguetão De novo foguetão ali de novo Na torre E vamos colocar ali pressão de novo Pressão de novo Eu precisava do golem Precisava do golem Vamos colocar aqui agora Os nossos guardinhas ali Pra poder segurar ali Tudo de novo E vamos tentar ver se a gente consegue Colocar o nosso golem ali Boa beleza Não conseguimos colocar o golem A tempo de travar aquele arqueiro mágico Mas a gente vai acabar com o arqueiro mágico agora E a gente começa a botar pressão de novo Nele Pra poder ir pra cima de novo Vamos lá Vamos puxar aqui de novo Aquele mega servo tem que sair dali Saiu beleza Saiu o mega servo Já conseguimos ali Botar pressão ali de novo Vamos colocar ali nosso bebê dragão de novo Mais um bebê dragão Show de bola Vamos colocar nossas arqueiras agora aqui E tentar dar dano ali Naquele príncipe das trevas Não deixar de bater ali nas arqueiras Vamos ver se a gente consegue Tá difícil galera Porque o deck dele é muito pedreirão É muito pedreirão Eu acho que eu vou ter que começar A utilizar aqui A estratégia de Usar o foguetão Usar o foguetão Porque meu amigo Tá complicado ali Vamos colocar o foguetão de novo ali em cima Porque senão eu posso Acabar no foguetão Eu posso terminar tudo no foguetão Se a gente conseguir ali botar pressão E utilizar sempre o golem Pra travar aqui ó Vou colocar o golem aqui de novo Aqui atrás Vamos tentar de novo ali Segurar com o golem E vamos tentar fazer Foguetão virar Foguetão vai virar Foguetão tem que virar E vamos ver agora Com o Botar aqui de novo Vamos botar as arqueirinhas aqui de novo E vamos lá De novo com o foguetão aqui Nessa Nessa que é a cabana de De bárbaros de novo ali E vamos acabar com a cabana de bárbaros E dar mais um dano ali de novo Naquelas torres Do lado Do lado direito ali Vamos colocar mais um golem aqui Pra gente finalizar tudo ali De novo Vou colocar aqui o bebê dragão por trás Pra poder ajudar E vamos de novo Com o nosso amigo Foguetão Porque Se não dá certo aí Porque o cara é muito pedreiro De pedreiro demais A gente vai aí no foguetão É claro né Vamos dar mais um foguetão ali Vamos botar pressão aqui de novo Mais um golem na tela Porque agora A gente vai acabar No foguetão Cara Já que ele quis assim Vai ser no foguetão Que a gente vai terminar isso aqui Porque realmente Ele não deu outra escolha Cara Não foi Ah o Bruno tá jogando no foguetão O foguetão é bom Cara Porque ele pega esses caras Que são assim Chorando Chorinho 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 pra ele Vamos mandar até um outro chorinho Pra ele aqui ó E aí a gente acaba a partida Ficou na pedreiragem Quis levar na pedreiragem Não vai levar na pedreiragem Vai levar no foguetão Meu amigo Então aí ó Resolvemos o problema Conseguimos ali uma coroa Não foi pra três Mas conseguimos uma coroa E finalizar aqui o dia de coleta A primeira partida do dia de coleta Já foi E deu muito bom Então você tem duas oportunidades Se ele tivesse um deck normal assim Ele não ia conseguir segurar o combo Porque eu posso colocar dois golems Dois bebê dragões atrás do golem Então fica difícil segurar Mas se ele ficar desse jeito A gente mete É claro O foguetão na torre Até ganhar Roda foguetão Que dá certo Conseguimos duas vitórias Começamos bem aí Então vocês viram que funciona Realmente funciona Aí este deck galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido essa dica Se você curtiu Não esquece Deixe seu like Compartilha com os amigos Porque é muito importante Nesse momento do Clash Royale Vamos apoiar E essa semana Vai voltar Teremos Clash Royale Teremos seleção brasileira De Clash Royale Teremos Portugal Teremos vários jogos E logo mais Tem México aqui Vamos transmitir Os melhores jogadores do México Aqui no canal Bruno Clash Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agradecer